Bom dia, meu nome é Daniel Vieira. Hoje eu vou falar um pouco de como integrar o Python com o MATLAB. Passando rapidamente só uma lista de todo o conteúdo que eu vou passar hoje no webinar. Primeiro eu vou falar dos requisitos do sistema e da instalação, de algumas formas de instalação dessa integração. E vou mostrar exemplos de como chamar funções do MATLAB dentro do Python e como chamar funções do Python dentro do MATLAB. Vou mostrar também como usar pacotes compilados de funções do MATLAB em bibliotecas Python. E vou mostrar um pouco da integração do Deep Learning Toolbox com os outros frameworks de Deep Learning existentes do Python. Requisitos de sistema. O seu sistema operacional deve ser 64 bits, porque o MATLAB não roda em 32 bits. E o Python também tem que ser 64 bits em uma dessas versões. Na versão 2019-A do MATLAB ele também aceita o 3.7, novidade dessa release. Instalação default da integração do MATLAB com o Python é bem simples. Você muda a sua pasta de trabalho para a pasta onde está o engine do Python. E em seguida você manda o sistema operacional executar esse comando. Python setup.py install. Só isso. Você também pode fazer isso pelo comando do próprio Windows. Fica um pouquinho diferente. Você tem que dar a forma de dar o comando cd. Mas é exatamente a mesma coisa. E em seguida dentro do MATLAB você tem que setar qual versão do Python você está usando. Com esse comando pyversion. E apontando o caminho até o executável de Python. Da sua instalação de Python. Quase sempre você vai precisar de uma instalação não default dessa integração. O que isso significa? Por exemplo, quando você está usando um gerenciador de pacotes de Python. Ele não vai estar instalado na pasta default de um Python puro. Então você vai precisar mudar a pasta de instalação. Como se faz isso? Você faz pelo terminal do sistema operacional. Executado como administrador. Senão ele não vai funcionar. Então a mesma coisa. Cd até a pasta do engine do Python. E executa o mesmo comando acrescentando esse prefixo. Onde você aponta a pasta de instalação. E em seguida dentro do MATLAB você aponta para qual pasta ele deve procurar o Python. Com essa função setenv para citar a variável de ambiente Python path usando o seu caminho selecionado. Um exemplo prático, se você estiver usando o Anaconda. O Anaconda ele cria... Ele gerencia os pacotes que você baixa e cria ambientes de Python separados dentro dele. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente de Anaconda aqui chamado TF2. Ele fica nessa pasta aqui. No app data, local, contínuo, Anaconda, Anvis. Então é nela que eu tenho que instalar a integração com o Python. E é ela que eu tenho que apontar dentro do MATLAB com o meu Python path. Parece que a gente está com alguns problemas. Só um minutinho. Eu vou voltar um pouquinho, porque os outros problemas de áudio que alguns tiveram... Eu vou repetir só esse slide para cumprir esses problemas. É muito comum você precisar fazer uma instalação não default da integração com o Python. Por exemplo, se você estiver usando um gerenciador de pacotes de Python, o caminho não vai ser o mesmo que se você estivesse usando o Python puro. Então como que se faz isso? Você muda para a mesma pasta onde está o Python Engine dentro do MATLAB e executa o mesmo comando, python setup.py build install e acrescenta esse prefixo apontando a pasta de instalação do Python. E dentro do MATLAB você executa o setenv para setar a variável de ambiente python path apontando de novo essa pasta de instalação. Exemplo prático. Exemplo prático se você estiver usando Anaconda. Eu uso Anaconda, eu tenho um ambiente que ele cria ambientes de Python separados onde você pode instalar pacotes diferentes e eles não interferem uns aos outros. Eu tenho um ambiente aqui chamado tf2, ele fica nessa pasta, app data, local, continuum, Anaconda, envis. Então é essa pasta que eu tenho que apontar para fazer a instalação. E também para setar a variável de ambiente python path. Vou mostrar alguns exemplos aqui dentro do Spyder, que é a ideia de Python que eu uso. Como que se usa essa integração? Já está instalada. Primeiro de tudo, eu estou importando a biblioteca numpy porque o Python é inútil sem ela. Segundo, eu importo a biblioteca de integração com o MATLAB chamada MATLAB. E de dentro dessa biblioteca eu importo também o MATLAB engine que vai ficar rodando dentro do Python. Primeiro comando, eu tenho que iniciar o engine com a função start MATLAB. E a partir daqui, tudo que eu quiser rodar no MATLAB eu vou fazer através desse objeto eng que eu criei. Eu já deixei rodado esse pedacinho. Então vocês podem ver as variáveis aqui no explorador de variáveis. Puts. Desculpa. Trabalho com duas telas, às vezes é um inferno. Repetir esse pedaço. Primeira coisa que eu faço aqui é importar a biblioteca numpy porque o Python sem ela é inútil. Segundo, importar a integração com o MATLAB, que chama MATLAB. E de dentro dela importar também o MATLAB engine que vai exatamente criar o objeto eng aqui. Do start no engine. E a partir daqui, tudo que eu quiser rodar no MATLAB eu faço através dessa variável eng. Primeira coisa recomendável fazer é mudar para o seu caminho de trabalho porque ele vai estar em alguma pasta X. Provavelmente a pasta default do Python. Rodar esse pedaço também e avançar. Vou mostrar alguns exemplos. Vou mostrar alguns exemplos. Você pode chamar qualquer função que você tenha acesso no MATLAB que você tenha licença no MATLAB você chama através desse objeto eng. Por exemplo, aqui eu chamei uma função para criar uma matriz 3x3 de números aleatórios. E aqui o resultado. Ele traz o resultado como um MATLAB double mas ele consegue imprimir diretamente esse resultado. Se você quiser manipular ele dentro do MATLAB dentro do Python você vai ter que converter para o formato da biblioteca numpy faz isso com aqui .array você pode converter para numpy para poder trabalhar com esse resultado dentro do Python e se você tiver um resultado de Python que você quer passar para o MATLAB você também pode transformar ao contrário. Você pega a sua variável da biblioteca numpy transforma em uma lista com o toList aqui e transforma em um MATLAB double. Alguns formatos são exclusivos do MATLAB ele não tem um equivalente de Python por exemplo, o formato categorical eu vou rodar esse pedacinho de código só para vocês verem Então, essa primeira linha aqui cria um categorical com os valores red, green e blue e faz algumas manipulações para ter outras variáveis, c, d e e todas elas categóricas e aí, se eu tentar imprimir direto por exemplo, a variável e aqui o resultado está aqui não dá para ler esse treco por quê? porque não é uma variável de Python é um MATLAB object qualquer como que você tem acesso ao conteúdo dessa variável? você tem que transformar em alguma coisa legível pelo Python por exemplo, você pode pegar só as categorias da variável e e está aqui o resultado você pode pegar só os valores dentro dessa variável você vai ter aqui o resultado um deles é inválido, vem como não os outros 2 e 1 é a categoria 2, categoria 1 ou você pode pegar o nome completo de cada categoria e vem aqui o resultado um undefined, um green e um really blue um outro exemplo de formato nativo do MATLAB que não tem um equivalente em Python é o function handle e ele é muito útil de vez em quando porque muitas funções do MATLAB exigem um function handle como argumento vou dar esse exemplo vocês veem que dá um erro aqui por quê? porque eu criei um function handle dei para o Python ele está aqui na minha lista de objetos como mesmo motivo ele é um objeto MATLAB ele não é uma coisa legível pelo Python então se eu tentar chamar de dentro do Python diretamente o function handle para calcular alguma coisa não vai funcionar mas isso é contornável você pode você pode passar ainda pode passar esse function handle para uma função do MATLAB por exemplo feval é function evaluate o que essa função faz ela vai pegar esse handle e vai avaliar com o dado que eu der em seguida e vai retornar esse valor se eu rodar esse pedaço agora sim funciona a avaliação dessa função neste ponto é zero ah é porque ele já mostrou o seguinte eu esqueci de dar print nesse pronto agora sim cadê meu mouse está aqui avalia essa função nesse ponto converte para um array de nump e printa o resultado está aqui o resultado 13 e um exemplo de função usando uma função do MATLAB que exige um function handle usando essa pattern search aqui que é do optimisation toolbox para buscar o mínimo de uma função ele busca o mínimo da função definida aqui pelo handle começando do ponto que eu passei e o mínimo é zero é o ponto zero zero então está aqui o resultado uma coisa que você pode querer tentar também é definir uma função em python e querer passar ela passar essa função para o MATLAB fazer isso diretamente dessa forma não vai funcionar você não pode definir dentro do próprio script e passar para e passar transformar ela num handle para dar para o MATLAB isso vai dar erro está um pouco lento ele já devia estar rodado ok deu erro finalmente mas como que se contorna isso você pode escrever a mesma função em um módulo separado está escrito diferente mas ela faz a mesma conta você define ela num módulo separado num arquivo .py separado e aí você aí você consegue apontar essa função para para transformar em um function handle você usa o arroba tipo do que é function handle no MATLAB você começa com py ponto eu vou explicar isso mais para frente seu módulo e e a função que você quer chamar de dentro desse módulo e aí você consegue passar ela para o MATLAB para trabalhar nele e de novo o resultado aqui e você também pode chamar scripts e funções prontas que você escreveu que você escreveu no MATLAB de dentro do Python para chamar um script aqui eng ponto nome do seu script se ele estiver na pasta ele acha e roda você também tem que definir que como é um script ele não tem variável de saída então você coloca esse argumento aqui nargout igual zero não é tão útil assim porque se você rodar só esse pedaço ele não vai te dar o resultado ele vai rodar o script mas não vai te dar o resultado você pode procurar aqui nas suas variáveis não tem nada o ideal é você usar como função eu escrevi exatamente o mesmo conteúdo aqui essa função aqui é uma função bem bobinha ela calcula a área de um triângulo com essa base e altura se você transforma em função aí sim você consegue tirar uma saída um resultado e aí funciona resultado 1 ok então voltar para a apresentação eu mostrei vários exemplos então só um pouquinho mais de detalhes sobre as limitações dessa integração os tipos que o Matlab os tipos que o Python interpreta diretamente do Matlab o Matlab o Matlab Double tem equivalência todos os formatos de inteiros tem equivalência o formato Logical tem equivalência também qualquer outra coisa vai vir como um Matlab Object o Categorical veio como Object o Handle veio como Object uma tabela viria como Object nenhum deles é diretamente legível dentro do do Python você teria que usar mais funções do Matlab para extrair o conteúdo e transformar em algo legível os tipos de dados do Python tem equivalência também com o Matlab se forem escalares associação direta o float do Python equivale ao double do Matlab o complexo o complexo também int para int etc strings viram um char dentro do Matlab um dicionário de Python vira uma struct em algumas condições se se não atender essa condição ele não é suportado mais importante do que valores escalares os containers do Python o Python tem três tipos de containers aqui lista set e tuple o Matlab não faz essa distinção tudo vai vir como célula você acessa o conteúdo como célula e os tipos do Matlab retornados para o Python como que eles vão ser interpretados também se forem escalares mesma coisa associação direta os double para double int para int string para char char para string desculpa mas se for um array ele vai vir como um objeto de Matlab que de novo você tem que converter se esse objeto for numérico pode converter para numpy diretamente se ele não for numérico tem que ver outro caminho e células vem como lista não tem nada que vai vir como set porque o Matlab não tem essa distinção nem como tuple mostrar um pouco do caminho inverso de como usar o Python dentro do Matlab essas primeiras linhas aqui o PyVersion mostra que versão que está sendo usada e se você der um argumento ele vai mudar para outra versão eu não vou rodar esse pedacinho porque já está tudo setado como que você importa módulos do Python dentro do Matlab tudo que você faz dentro do Matlab usando o Python você começa com a função py dentro dela tem o import lib import módulo e você chama o módulo pelo nome obviamente esse módulo tem que estar instalado vou executar esse pedacinho e vocês veem aqui o módulo numpy e ele trazendo todas as funções dentro e mostrando o conteúdo como se fosse um struct de Matlab e a mesma coisa para o módulo scipy que eu vou usar no exemplo no finalzinho você pode importar módulos criados pelo usuário pode parecer esquisito esse código aqui mas o que ele basicamente o que ele faz é acrescentar a sua pasta de trabalho atual no caminho de busca do Python então qualquer módulo de Python que você escreveu e que está nessa pasta ele vai detectar e vai pegar as funções de dentro executar esse pedacinho também não vai mostrar nada e como que você chama funções de Python por exemplo criar um array de numpy dentro do muchLab py.nump.array e passa o argumento aqui que você quer transformar no array e isso cria o objeto a aqui e você pode usar os métodos eu pulei alguma coisa é claro que na demonstração sempre dá errado né deu certo até ontem py.nump.g isso tá certo tá não não bom depois eu vou ter que ver o que está errado e eu passo esse script para vocês também de alguma forma mas funciona exatamente dessa forma você chama py.biblioteca que você quer ponto função que você quer e passa os argumentos sempre assim criado um objeto você pode chamar os métodos desse objeto exatamente da mesma forma que você faria no python objeto ponto método entre parênteses os argumentos os argumentos são retornados no formato do python no caso dessa função vai vir como um numpy array você converte diretamente para o formato do matlab com a função double e e aí você pode trabalhar com com esse resultado dentro do matlab se for de um módulo escrito escrito por você funciona da mesma forma py.nome do módulo .nome da função bom se ele não rodou de cima ele também não vai deixar rodar esse né ou vai rodou fim da manhã ok tá ele não rodou o seguinte depois eu não perdi na palma tá dois colchetes bom mostrar a parte que funcionou depois eu tento decifrar o erro do resto essa função dentro do scipy funciona para minimizar uma função então a função definida dentro do meu módulo chamada aqui py.mymodel .myfan meu ponto inicial menos um um e argumentos opcionais tanto o python quanto o matchlab tem um monte de argumentos opcionais para todas praticamente todas as funções então como que você passa argumentos opcionais do matchlab para o python através da função py.args dentro do py.args você dá o nome do argumento e o conteúdo do argumento não precisa ser só um você pode colocar quantos quiser vou colocar um exemplo aqui blá 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 um dois três se tivesse um argumento blá blá funcionaria também apagar isso aqui para não poluir o resultado vem como um objeto de python como que você acessa esse resultado e passa o conteúdo dele para continuar trabalhando no matchlab com o método get para pegar só a variável que você quer e converte para o tipo que você precisa o resultado da otimização é esse x aqui então você dá um get no x e converte para um double de matchlab e está aqui ok e mesma coisa para todos os outros é um get e uma conversão só isso tá esse é a mesma coisa do outro vou voltar para a apresentação limitações desse caminho char e célula multidimensional ele não vai ler ele só lê se for uma dimensão um por n struct vai struct não lê complexos sparse categórica vai vir como matlab maioria dessas vai vir como matlab object que você trabalha com as funções do matlab pera tô ah tá quase falei besteira tô explicando de novo a parte anterior desculpa você os tipos do matlab você não pode passar para o python então realmente isso aqui não vai funcionar você não pode passar multidimensional char e célula nem struct nem complexos nem sparse sparse nativo do matlab categórica também tabela também etc o matlab converte várias respostas do python diretamente por essa associação aqui quase todos ele converte automaticamente esses aqui ele não converte automaticamente porque às vezes tem ambiguidade por exemplo um array de python ele poderia ser convertido para qualquer formato numérico do matlab então para qual que eu vou converter automaticamente não faz muito sentido ele deixa você converter com alguma dessas funções falar um pouco de como usar os pacotes funções do matlab compiladas como pacote python primeiro como compila tem um aplicativo library compiler se você tiver o matlab compiler SDK dentro dele você pode escolher em que linguagem você quer fazer um pacote seleciona a sua seleciona a sua função main escolhe se você quer que ele faça o download do runtime durante a instalação ou se você quer incluir no pacote tem uma diferença significativa de tamanho aqui tem opções adicionais que você pode setar se quiser e clica em package clicando aqui ele vai criar essa pasta o que que são as coisas dessa pasta dentro desse forged redistribution tem um executável para a instalação dentro desse forged redistribution files files only é o que interessa dentro dele tem esse setup setup.py que funciona exatamente como setup.py de instalação da integração do match lab no terminal você vem até essa pasta executa python setup.py install prefix fix e aponta o caminho de instalação feito isso isso é executado como um administrador feito isso está instalado no seu módulo você pode simplesmente abrir o python e usar e como que usa se o módulo está instalado você não vai precisar do 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 matlab engine diretamente você pode importar só o módulo que você compilou inicializar ele initialize aqui roda a função que você quer e quando você acabar dar um terminate no objeto só isso por último é falar um pouquinho da de uma integração bem específica que é do deep learning toolbox do matlab com os frameworks de python para deep learning esse diagrama aqui mostra as formas de integração entre todos esses frameworks possíveis o o matlab ele lê diretamente modelos de deep learning do do tensorflow e keras e do café você pode importar tanto uma rede pronta quanto só as camadas da rede e o matlab lê diretamente no próximo slide eu vou mostrar um pouco mais disso ele o matlab também consegue exportar e importar camadas criadas no matlab para o modelo ONX significa open neural network exchangeable format você importa e exporta para esse modelo esse modelo esse modelo é elegível por quase qualquer framework possível de deep learning ele é elegível pelo tensorflow pelo café pelo pythorch e por outros frameworks que não são de python por exemplo frameworks de R ou de octave ou de qualquer linguagem que você queira como que como que se usa isso eu vou a sintaxe é a mesma para todo para todas as funções de importação exportação então eu vou mostrar só para o só para o caso do tensorflow no seu script em python você vai ter algo como isso você tem um modelo já pronto que você já já configurou já treinou etc você usa o método tojson para escrever um escrever um arquivo json que explica quais são as configurações de cada camada do modelo e quais são as conexões entre as camadas e além disso você também precisa salvar os pesos dessas camadas então você salva você usa esse método aqui save waits para salvar em um outro arquivo um arquivo .h5 você vai precisar desses dois arquivos no MATLAB o seu arquivo de modelo e o seu arquivo de pesos e você importa os dois com a função import que é as network aponta o arquivo de modelo aponta o arquivo de pesos e diz qual é o tipo de o tipo de saída no caso é um modelo de classificação você tem que apontar isso e como que isso vai vir para dentro do MATLAB tem aqui a associação das camadas do Keras com a associação com as camadas do Deep Learning Toolbox esses que estão em forma de link aqui é porque tem uma camada nativa do MATLAB que faz exatamente a mesma coisa e é ela que vai ser usada os que não tem link aqui mas ainda tem um nnet.keras.layers.gmail ou alguma coisa é uma camada placeholder ela funciona mas você não consegue criar diretamente uma dessas dentro do MATLAB você só pode importar do Keras e é isso basicamente uma outra camada pode não ter um equivalente ela vai vir como vai vir como um placeholder mesmo que depois você tem que configurar na mão para tirar ela ou substituir por outra coisa aqui no final tem links para as referências de tudo que foi usado nessa apresentação e é isso perguntas perguntas a gente vai colocar no canal do YouTube todo esse material se der eu vou colocar os scripts também se não a gente encontra outra forma de disponibilizar eles não Leonardo está perguntando sobre importar modelos PyTorch sim você pode exportar do PyTorch para o formato ONX e importar o formato ONX para o MATLAB só isso cadê o a então Ademir está perguntando está querendo integrar o Python com o MATLAB para realizar simulações e quer ver se juntos eles são mais robustos ou se separados depende depende de qual você vai ter mais facilidade de programar na verdade eu honestamente eu sempre prefiro trabalhar com uma linguagem só se for possível mas às vezes não é possível e às vezes ou às vezes uma delas já tem alguma coisa pronta que é extremamente mais fácil do que fazer na outra então pode valer a pena fazer a integração tem que ver no seu caso específico se vale ou não a integração existe pergunta do Leandro funciona no 2018 funciona a integração existe desde 2014 mas ela teve várias mudanças no caminho então algumas coisas mostradas aqui talvez não funcionem então Lina perguntando para o processamento de imagem o que vale mais a pena o MATLAB ou o OpenCV eu tenho um forte favoritismo pelo MATLAB nesse ponto porque ele é muito mais fácil do que o OpenCV mas vai do gosto do freguês Roger entrou atrasado pediu para eu passar de novo os primeiros slides eu vou passar rapidinho o primeiro eu só falei dos requisitos de sistema e de como instalar fazer a instalação default da integração com o Python no segundo eu mostrei como fazer a instalação não default por exemplo se você estiver usando o Anaconda você vai ter que setar um caminho diferente para a sua instalação da integração com o Python e o terceiro eu só comecei a mostrar exemplos dentro do do Spyder de como usar essa integração Leandro está perguntando se poderia organizar um webinar sobre não não Leandro está perguntando se pode realizar um webinar sobre autobox de robótica a gente vai considerar isso a gente já tem uma lista programada para o resto do ano mas pode ser mudado depois algumas pessoas estão perguntando sobre outros webinars de outros assuntos vocês podem checar no nosso canal do YouTube tem webinars de vários assuntos para vários níveis de programação em MunchLab obrigado pela atenção de vocês até o próximo webinar semana que vem e aí Obrigado.